Um monstro deveria ser como um ser que causa medo em qualquer pessoa, mesmo quando não está por perto. Justiça e mal são decididos pelos outros, é assim que o mundo é, para se opor ao poder injusto conhecido como justiça, tenho que obter o poder injusto conhecido como mal. Essa é a frase dita por Garou, o homem que pode ter o orgulho de dizer que entrou para o hall de maiores antagonistas, anti-heróis já feitos e sem dúvidas um dos personagens que mais recebeu desenvolvimento dentro da série The One Punch Man. Quais suas ambições, seus segredos e poderes? Pode um homem atingir o nível de ameaça de um deus? Sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo o vídeo da história de Garou, um dos personagens preferidos da atualidade, que vilão, podemos nem chamar de vilão, fala a verdade, mas que anti-herói fenomenal, muito bem desenvolvido, vários capítulos desenvolvendo toda a história do personagem. Eu queria avisar vocês que nessa história, como o One Punch Man possui três mídias praticamente, o anime que é baseado no mangá e o mangá que é baseado na webcomic, eu vou falar sobre as três. Se você não acompanha a webcomic, terá spoilers do que acontece com Garou, porque ainda não saiu no mangá. Mas se você não se importa com isso e quer saber qual o desfecho, o que acontece com esse personagem, assiste aí, vamos embora. Não preciso nem avisar que se for novo no canal, aproveita para se inscrever, deixa aquele likezão e agora com vocês, a história de Garou. Garou é apresentado como um personagem maligno, com ódio por heróis e tem uma personalidade confiante e vingativa. Ele odeia ser insultado e atacará qualquer um que ofenda, mas para falarmos do seu presente e do seu futuro, precisamos entender o seu passado. A história de Garou começa quando ele jovem, ainda criança, era muito impopular e quase uma párea social. Sem amigos e deslocado, ele não tinha qualquer tipo de vínculo amigável com qualquer outra criança. E as crianças mais populares da escola gostavam de abusar dele, tanto fisicamente quanto verbalmente. Geralmente isso era feito particularmente por um garoto chamado Tachan. Eles o forçaram a jogar Heroes, onde Tachan era o Homem Justiça. E ele venceria Garou, forçado a ser o monstro nesse jogo. Garou notou que todos gostavam de Tachan, mas o odiavam. Depois de assistir sua vida ser espelhada se repetindo num programa de TV do mesmo Homem Justiça, onde monstros eram as páreas, ele começou a desprezar os heróis em geral. Acreditando que no final a maioria sempre despreza o monstro. Ele perguntou ao seu pai quando haveria um vilão que poderia derrotar o Homem Justiça. Seu pai disse a ele que todos os monstros no final vão morrer, simplesmente porque são monstros. Incapaz de aceitar o fato, ele decidiu se tornar o monstro mais forte e nunca perder. Ele iria mudar esse cenário. Garou cresceu com um conceito próprio sobre o que é o mal e sobre o que são os monstros. Os eventos de sua infância foram determinantes para distorcer o que é justiça e o que é mal. E fazer com que ele criasse um conceito próprio sobre o que é isso. Ele cita uma frase interessante. Perceba que tanto a justiça quanto o mal ele cita como formas injustas de definição. Cansado de ser uma criança indefesa durante sua infância, quando adulto ele se juntou ao dojo de Bang. Ou melhor conhecido como Silver's Fang, o lendário herói classe S. E se tornou o principal discípulo de Bang. Seis meses antes do torneio de artes marciais conhecido como Super Fight, que Saitama participou recentemente. Ele decidiu que não tinha mais nada para aprender e atacou o dojo de seu mestre, desabilitando muitos alunos do processo. Ele então recebeu uma surra de Bang e foi expulso do dojo. Após a sua expulsão, Garou participou do Super Fight disfarçando-se de Wolfman após incapacitar o verdadeiro e tirar a sua máscara. Garou venceu o torneio, embora sua identidade permanecesse desconhecida. Curiosamente, Garou significa lobo faminto ou também um termo utilizado para lobisomens. Garou e Saitama podem ser considerados a antítese de ambos. Quando criança, Saitama queria se tornar um herói devido a admirar super-heróis de programas de TV e filmes. Garou, por outro lado, queria se tornar um vilão de frustração por conta dos heróis sempre derrotando e arruinando o plano do vilão. Não importando o quanto eles tentassem derrotar esse herói. Notavelmente, Saitama contrasta com o típico protagonista em muitos sentidos. Como não ter cabelo pontudo. Bom, na verdade ele nem tem cabelos. Enquanto Garou interpreta o mais notório traço de um protagonista de um shonen. Com destreza em artes marciais, alto apetite por lutas e possuindo múltiplas transformações. Enquanto Saitama é um herói que destrói monstros, Garou pode ser considerado um monstro que destrói heróis. Garou se torna indecifravo por necessariamente não ser de todo mal. Ele derrota heróis? Sim, mas nunca os mata. O que causa até certa controvérsia com sua alcunha de humano monstro. Garou foi mencionado pela primeira vez por Bang, depois que Genos visita o seu dojo. Bang revela que o dojo costumava ser preenchido com lutadores habilidosos. Até que seu melhor discípulo, Garou, entrou em um estado de fúria e os incapacitou por toda a sua vida. Assustando todo o resto e fazendo eles irem embora. Por conta disso, Bang expulsou Garou depois de lhe dar uma surra. Durante uma reunião, no meio de uma coalizão entre um grande grupo de vilões e a associação de heróis. Garou estava presente e se afirma como um indivíduo extremamente poderoso. Capaz de bater em cada uma das pessoas ali presente. Ele revela que sua presença no local era apenas para encontrar oponentes fortes e punir os covardes. Depois de três heróis concordarem em derrubá-lo, Garou os derruba e cita suas ambições. Ele era um monstro e a guerra estava declarada contra os heróis. Garou então inicia sua caçada. O primeiro herói que ele encontra é um herói de classe A superior, Tanktop Vegetarian. Ele derrotou facilmente esse herói e fica desapontado com a luta. Depois disso, mais vítimas entram para sua lista negra. Como o Cavaleiro Sem Licença e inclusive sua primeira vítima na classe S, Tanktop Master. Garou então passa a atacar todos os heróis presentes, mandando vários deles ao hospital. Inclusive Tcharanko, o melhor discípulo de Bang. Durante suas buscas por heróis, descobrimos mais sobre o seu caráter. Justamente quando ele encontra Tareu, uma criança com um catálogo contendo informações sobre heróis e monstros. Garou pede ao garoto que lhe dê o catálogo, mas o garoto se recusa e apenas empresta para ele ler. O interesse de Garou aumenta quando ele descobre que nesse catálogo contém informações sobre monstros também. Aquele certamente não seria o último encontro entre ambos. Um sentimento nascia desse compartilhamento de informações. Garou acaba lendo o catálogo para descobrir a localização do herói chamado Golden Ball. Mais um para sua lista de presas. Após a luta, por acaso, ele ouviu um corrupto oficial da associação de heróis usando sua posição em nome para pegar algumas garotas. Garou também foi conquistado e apagou o figurão com apenas um soco. Coincidentemente, após isso, Garou andava pela rua, ouve alguém atrás dele dizer Era isso que eu estava procurando. Era Saitama, que na verdade se referia a uma peruca em uma vitrine logo à frente de Garou. Ele usaria isso para competir no grande torneio no lugar de Charanko. Porém, Garou achou que Saitama era um perseguidor, um herói em seu encalço e o atacou sem hesitar. Uma coisa é certa, sempre use 20 palavras ou menos com Saitama. E nunca, nunca mesmo, tente assaltar o careca. Essa foi sem dúvidas a sua derrota mais absoluta, mas estamos falando de Saitama. Obviamente que não foi o último encontro deles e a pancada foi tão forte que Garou, após despertar, não se lembrava de mais nada. Garou retorna ao seu esconderijo para cuidar de seus ferimentos e verificando uma parede de fotos de heróis que ele possivelmente queria lutar. Novamente, ele consulta o garoto Tareu, a mesma criança com o catálogo de antes, e pergunta-lhe o paradeiro do herói de classe S, o homem Cão de Guarda, com a intenção de lutar com ele. No entanto, a conversa deles é interrompida pelo alerta da Cidade S sobre monstros de nível demônio e o herói de classe S, Metal Bat, que estava lutando. Garou então diz a Tareu para correr enquanto ele aguarda ansioso por lutar contra Metal Bat. O herói se mostra muito poderoso, mesmo o dano recebido pela centopeia Anciã e os golpes de Garou parecem não ser suficientes para derrubar Metal. A luta é interrompida por conta da irmã de Metal Bat que chega ao local. Garou poderia utilizar essa garota como refém, mas no fim, vemos que o monstro não é tão monstruoso assim. Após isso, ele acaba convidado pelo Homem Fênix a se juntar à Associação de Monstros. Garou se dirige para enfrentar então o Homem Cão Vigia. Garou tenta atacar enquanto o herói está sentado em uma pilha de corpos de monstros. No entanto, ele nem mesmo consegue ler os movimentos selvagens e imprevisíveis do herói cão. Todo o treinamento que ele tinha passado com Bang nunca foi feito para ser usado para lutar contra animais e como resultado, todas as suas técnicas foram combatidas sem esforço. Depois de ser gravemente ferido, Garou foge e ele se sente empolgado com essa última batalha, já que agora ele tem a experiência necessária para lutar contra monstros de forma adequada. Agora ele pode se tornar mais forte. Garou novamente volta a uma cabana para recuperar de seus ferimentos. Nesse esconderijo, ele reencontra Tareu. Tareu explica a Garou que ele tem que deixar a cabana, pois o local está cercado de heróis que estavam em seu encalço. Garou apenas zomba e diz que Tareu tem que enfrentar os seus medos para ficar mais forte. Ele pede seu catálogo emprestado e estuda todos ali presentes. Garou enfrenta todos, incluindo Genos, que chega no meio da luta. Os punhos de Genos e Garou colidem. A batalha entre ambos é monstruosa. No meio da luta, um monstro aparece atrás de Garou, dizendo-lhe que a Associação de Monstros reconheceu seu talento e quer recrutá-lo para o posto de um dos principais membros executivos. No entanto, devido a natureza de lobo solitário que Garou possuía, ele rejeita friamente a oferta e diz ao monstro para sair de sua frente. O monstro então tenta capturá-lo apenas para acabar morto e dividido ao meio. A luta é interrompida com a chegada de Bang e Bomb. Genos fica surpreso ao ver os dois mestres ali presentes. Bang diz para ninguém interferir, ele cuidaria de Garou pessoalmente, que é golpeado rapidamente por seu antigo mestre. Garou tenta contra-atacar contra seu ex-professor, mas seus esforços são todos em vão, devido ao seu estado enfraquecido das últimas batalhas e a sua diferença na maestria. No estado de grande dor, Garou se lembra do seu passado miserável como uma criança incompreendida sendo intimidada. Em sua raiva e desespero, ele começa um contra-ataque. Ele iria morrer, mas não se renderia. Bang poderia ter matado seu discípulo ali, mas hesitou. E esse momento de hesitação custou caro demais. O Homem-Fênix de repente aparece e cria uma imensa pressão de ar que lança todos e prossegue para agarrar Garou e levá-lo embora dali. Enquanto chama a centopeia anciã para cobrir a sua fuga. Apesar dos protestos de Garou, ele não pode fazer nada. Garou, enfim, é escoltado para a associação de monstros. A partir desse ponto, Garou entra numa profusão de sentimentos. Dor, raiva, anseio de poder, discordâncias entre o que é bom e o que é ruim. Justiça Injusta começou a despertar dentro dele. Naquele ponto, começava a nascer um monstro. Depois de ser resgatado pela associação monstro, Garou fala com Gyoro Gyoro e o resto dos membros da associação. Bem como o seu líder, Orochi, que promoveu Garou como um dos membros executivos da associação. E o envia para matar um herói em um dia, sem hesitar, para comprovar que ele é realmente um monstro. O novo grupo de monstros surge então na cidade e tentam capturar um cidadão, mas acabam esbarrando em Garou. Infelizmente, para eles, Garou os mata com apenas um movimento. Garou assusta alguns garotos que estavam também intimidando Tareu. Ele vê no garoto a sua imagem de quando ele era como criança. O garoto agradece Garou por seu heroísmo, a qual Garou não gosta nada de ouvir esse tipo de elogio. Ele não era um herói. Garou, por não matar nenhum humano, acaba confrontando alguns monstros que estavam vigiando. Por fim, eles acabam por sequestrar Tareu e levar o garoto para o submundo, para a associação de monstros. Ao se recuperar, Garou então segue para o quartel general dos monstros, enquanto aparentemente está passando por uma mudança em seu corpo. Por chegar sempre no limite de seu corpo e beirar a morte, uma transformação começa a acontecer com ele. Garou invade as instalações a tempo de salvar Tareu. Portanto, antes que os dois possam continuar, eles são confrontados por Overground Rover, o cão infernal. Garou luta contra a Rover e é derrubado no chão, caindo onde Gyoro Gyoro reside. Lá, o chefe dos monstros restringe Garou com seus poderes psíquicos e diz a ele que ele quer levar Garou a um monstro mais poderoso através de um processo especial com as células monstros. Garou nega e começa a resistir aos poderes psíquicos, declarando que ele vai caçar Gyoro Gyoro e toda a associação de monstros. Vendo a necessidade de ajuda, Gyoro Gyoro pede a intervenção de Orochi, que agarra Garou e o esmaga. Eles lutam e Garou usa suas habilidades para confrontar Orochi, o rei dos monstros. Garou proclama que Orochi não é um verdadeiro monstro, pois ele não tem um componente vital, o medo. Garou não sente medo dele e se move ao ataque. Orochi então copia o seu estilo de luta, provando também porque foi considerado um gênio como Garou antes de se transformar em um monstro. Garou zumba dele e eles lutam mais uma vez, apenas para Garou acabar sendo golpeado e ficar inconsciente. Apesar de sua natureza implacável, Garou realmente tem um senso de moralidade com ele. Ele não tem como objetivo matar heróis ou mesmo matar civis. Ele também se mostrou ser bastante protetor para com os outros, apesar de sempre estar em um estado de negação quanto a isso. Isso é notavelmente mostrado em seu relacionamento com o garoto Tareu. Tareu é praticamente um espelho do que Garou foi quando criança. A associação de heróis nunca atribuiu um nível de ameaça para Garou. A admiração de Garou pelos monstros fez com que ele próprio se transformasse em um. O vilão passa por várias transformações físicas que além de alterarem o seu corpo, também aumentam o seu poder. Embora ele fosse humano, os poderes e habilidades gerais de Garou eram visivelmente sobre-humanos. Ele podia rivalizar com os super-heróis de classe S. Através de várias batalhas árduas, ele utilizava isso como um treinamento, derramando muito sangue no processo. Antes de eventualmente se tornar um monstro poderoso que poderia até mesmo assumir um confronto contra o próprio Saitama. Força e velocidade sobre-humana, uma resistência absurda, além de lógico seu maior poder, que é um crescimento acelerado. Que enquanto mais batalhas ele se envolve, não importa se ele ganha ou se ele perde, maiores são as suas capacidades físicas por causa de seu aprendizado com sua última luta. Como ele continua a lutar sem resistência nenhuma, Garou foi capaz de aumentar sua força, velocidade e durabilidade para um estado monstruoso e ganhou novas habilidades. Seu poder aumenta consideravelmente quando enfim ele desperta. Garou sobrevive ao ataque do Rei dos Monstros. Muito ferido, ele vai atrás de Tareu. No caminho ele enfrenta alguns heróis, vagando pelos destroços dos prédios da Associação de Monstros, finalmente sentindo o efeito total dos ferimentos que recebeu. Se perguntando se é assim que ele iria morrer. Ele enfim chega ao campo de batalha final dos heróis de classe S e os monstros de nível dragão da Associação de Monstros. Afim de salvar Tareu, que se encontrava no meio da batalha, Garou parte para cima de quem ficasse em seu caminho. Herói é o vilão, ele diz para Tareu assistir e como ele mudaria a sua visão sobre o que é um monstro e sobre o que é um herói. Garou então encara o Rei dos Monstros e por fim inicia sua transformação naquilo que tanto almejava. Garou começava a virar um monstro. A pergunta que fica é, pode um humano atingir um nível de ameaça de um deus? O Garou desperto, assim chamado depois de se transformar em um monstro, possui quatro formas, uma mais poderosa do que a outra. A primeira delas é meio monstro. Depois de lutar com vários heróis de classe A e classe S, a evolução de Garou começa. Suas roupas se fundem com seu corpo e ele lentamente se transforma, até que apenas seu rosto permaneça intocado. Devido a ser empurrado para a beira da morte e em seguida superá-lo diversas vezes, seu limitador começa a quebrar. A taxa de crescimento é explosivo, como resultado de quebrar esse seu limitador. As habilidades de Garou podem aumentar imensamente em um período muito curto. Ele compara esse nível de habilidade com a habilidade espírito de luta que Metal Bat possuía e utilizou contra ele. Depois vem o monstro completo, a sua primeira forma. Aqui Garou já não tem mais traços humanos. Chifres crescem em sua cabeça e não existe um único traço de sua antiga face. Desta forma, Garou é capaz de facilmente lutar com vários heróis de classe S simultaneamente, enquanto apenas brinca com eles. Usando seu punho do monstro Calamidade Matador de Deus, Garou é capaz de defender até mesmo contra Saitama enquanto utiliza esse estilo. Esses socos são suficientes para encorajar Saitama a utilizar uma série de socos normais consecutivos para combatê-lo. No meio da batalha, Garou é capaz de incapacitar vários heróis de classe S com apenas um hit, com apenas um soco. Ele se move mais rápido, até mesmo que Samurai Atômico ou Flash. Ainda mais impressionante é que Garou pode ler e evitar os ataques normais de Saitama. Seu crescimento não parava. Dali surgia a sua segunda forma, o monstro que Garou sempre quisera ser. Mesmo em sua primeira forma, ele acabou subjugado por Saitama, forçando Garou a se transformar novamente. Esta transformação é intenso o suficiente para mudar o vento e convencer Saitama de que algo sério estava chegando. Seu corpo se torna muito mais volumoso e suas feições demoníacas são muito mais perceptíveis. Os chifres em sua cabeça são curvados, enquanto quatro outros chifres aparecem em suas costas. Suas roupas aparentemente desaparecem, os dentes de Garou se tornam maiores e seus olhos dão lugar a um vazio negro. Enquanto nesta forma ele parece perder a maior parte de sua sanidade. Ele tem a força aumentada. A força de Garou aumenta à medida que seus socos devastam toda a terra, forçando Saitama a combater ele com um soco sério. Apesar de sua força aumentar, os ataques de Garou se tornam mais brutos e animalescos. A luta contra Boros em seu estado de explosão meteórica. Por fim, temos a sua forma final. O último ponto. Depois de receber uma série de socos e cabeçadas sérias de Saitama, Garou se regenera e evolui mais uma vez. Sua aparência se torna ainda mais demoníaca e seus músculos crescem ao ponto de parecerem várias vezes maior do que o próprio Saitama. Seus chifres fazem curvas acentuadas e em suas costas um grande par de asas aparece. Ao contrário das transformações anteriores, esta finalmente desmorona e Garou começa a perder poder. Sua força é aumentada. Está implícito que esta forma aumenta sim o poder de Garou. Mas no final, ele ainda não é páreo para Saitama. No fim, Garou se tornou um monstro para ser um herói por conta do garoto Tareu. Apesar de seus melhores esforços não poder derrotar o careca de capa, Saitama não só o derrota fisicamente, mas também mentalmente. Enquanto ele o força a perceber que ele nunca quis ser um vilão, mas sim um herói. Garou não matou nenhum dos heróis que lutou, bem como o fato de que Garou afirma que queria criar uma paz mundial através do medo que as pessoas teriam de Garou o monstro. Muitos dos heróis presentes ali exigiram que Saitama matasse Garou, mas este recusou o seu pedido afirmando que Garou ainda era um humano. Os outros heróis então decidiram por matar Garou por conta própria, mas são interrompidos por Tareu, gritando que Garou salvou sua vida diversas vezes. Enquanto os heróis nem mesmo estavam por perto para fazer isso, nem mesmo o salvaram uma única vez. Garou é finalmente convencido a continuar vivendo e foge do local. Apenas Saitama foi capaz de ver aonde ele realmente foi por conta de sua velocidade. Seu status atual e seu paradeiro são desconhecidos. Mais tarde Garou é visto meditando debaixo de uma cachoeira. Garou desperta é considerado um monstro quase perfeito por Yuan, o criador de Yuan Punch Man. Ele é de longe o oponente mais duradouro de Saitama, sobrevivendo a pelo menos 7 socos normais e socos sérios do careca de Kappa. O único monstro capaz de bloquear, desviar, escapar e combater os ataques de Saitama. Quando perguntaram ao Yuan quem ganharia um duelo entre Boros e Garou, ele disse que não sabia ao certo. Mas que certamente Garou era o mais forte fisicamente. Boros era de nível deus. Se Garou voltará como herói, ninguém sabe. Seus conceitos certamente mudaram após conhecer Saitama. Mas na verdade ele não percebeu que essa mudança vem de antes, em seu primeiro encontro com um certo garoto que estava lendo um almanac de heróis. Pela primeira vez Garou não se sentiu tão sozinho, mas ainda assim se sentiu solitário. Justiça e mal são decididos pelos outros. É assim que o mundo é. Para supor ao poder injusto de um, ele usa o poder injusto de outro. Humano, monstro, monstro humano, quem prevalecerá? Provavelmente os dois. Mas algo brotou no meio de ambos, escondido em pequenos atos e gestos. Algo novo. Algo certamente heróico. E essa história de Garou e Garou desperto, pode o humano chegar ao nível de Deus. Que personagem magnífico, um vídeo longo. Mas eu espero que vocês gostem porque é um personagem que teve mais de 40 capítulos de desenvolvimento só no mangá e ainda nem acabou. Tem mais história para ser contada. A parte final de suas transformações somente na webcom. Quem quiser saber mais, basta ler lá. Galera, se você curtiu esse vídeo, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Afinal, ele é de vocês. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos e fui.